Dog de Bordeaux, um gigante, poderoso, com cara de poucos amigos. Mas você realmente conhece essa raça de cão? Sabe se ela é dócil, se é agressiva, se serve pra guarda, se pode conviver com outros cães sem brigas? Bom, para saber tudo sobre essa raça, assiste esse vídeo até o final, dá um like e compartilha com quem de verdade gosta de cães grandes e fortes. E aí, galera, beleza? A gente tá aqui com o Gontran, do canil Le Roi Bordeaux, do Dog de Bordeaux, pra falar um pouco dessa raça pra gente. E aí, Gontran, você pode começar falando um pouco aí do que você acha da raça? A raça é originária da França, é um cão molosso. É um cão que o padrão indica como um cão de guarda, mas eu diria que é um cão mais de companhia, tanto é que é a primeira vez que os cães te veem e estamos todos juntos aqui, com exceção de uma que é a mamãe daninhada recém, que a gente teve recentemente, com dois meses, e ela tá mais nervosa. Então você veja que os restantes dos cães estão bem tranquilos, né? É um cão grande, de grande porte, né? As fêmeas têm aí cerca de 50 quilos. A nossa rana, que foi campeã brasileira da raça, ela tem cerca de 60 quilos. Os machos chegam até 70 quilos. É um cão com essa pelagem que pode variar, de um pouco mais claro até um pouco mais escuro. São cães muito saudáveis. São cães com pouco cometimento de doenças. Eles têm uma longevidade, por outro lado, que também não é das maiores, né? A nossa mais velhinha aqui tá com 9 anos, felizmente muito saudável. Mas o restante da galera são cães mais novos, né? Esse aqui é o Gasly, que é o nosso padreador. Ele tá aí com 2 anos. A Aisha, que tá aqui à sua frente, é a nossa caçula aí, tirando os filhotinhos. Tá com 6 meses. Temos a Hannah, ali com 9 anos. E a Elsa, que tá com 3 anos. E é a mãe daninhada, né? Uma ninhada que tá se completando aqui 2 meses, amanhã, final de novembro. Alguns já foram despachados. Um foi pra uma fêmea, hoje mesmo foi pra um canil aqui de Brasília, de dog de Bordeaux também, chama Capital Bordeaux. E um machinho foi pro canil Sol Vermelho, em São Paulo, da Luciana. Vai ser o padreador aí no futuro, se Deus quiser, do canil dela. A gente cria aqui, os cães têm cerca, vai completar 10 anos que a gente tá com a criação. É um hobby, não tem nada, é profissional, né? Eu tenho minha atividade profissional. E os cães ajudam aqui na guarda da casa. Eles são um hobby com as crianças, com os meus filhos. O dog de Bordeaux, né? Você falou que ele é um cão também muito interessante pra companhia. Mas o que você acha dele na questão da guarda? Por exemplo, assim, eu tô vendo que pelo tamanho, principalmente pelo tamanho da dentição, né? Tem uns cachorros aqui que tem um dente, o dente é grande. Eles dão medo. Então, assim, na guarda pessoal, eles já impõem. Ele é um cachorro que você tá andando com ele, você já tá meio caminho andado, já tá bastante seguro aí. Mas como é que é? Você consegue andar tranquilo com esse cachorro na rua? Por exemplo, assim, ele não fica agressivo com outras pessoas? Com um determinado treinamento, você acha que eles fazem uma guarda efetiva, uma guarda pessoal? E também se comentasse um pouco na guarda territorial, né? Dentro do território, o que você acha, né? Como é que você vê o dog de Bordeaux? A territorial é o mais normal, né? Aqui estamos, né? Os donos dos cães estão aqui, então eles aceitam bem. Mas talvez, sem a nossa presença, dentro do ambiente deles, uma pessoa estranha, talvez eles não recebessem bem, né? Na rua, caminhando, eles são muito equilibrados. Nunca tivemos algum tipo de episódio que algum dos cães, junto conosco, fosse pra... em cima de alguém. Aqui eles fazem a guarda, eles ficam soltos na parte frontal do nosso terreno, da nossa casa, e passam as pessoas, passam outros cães, eles latem e tal. Mas como eu disse, eu... conosco, eles recebem bem, a gente não tem problema. Acho que, estando sozinho, apareceu uma pessoa estranha, aí sim, aflora aí o sentimento de guarda natural deles. Agora, pra uma guarda efetiva, eu indico que seja feito treinamento, desde filhote, o mais cedo possível, que eu acho que pode se desenvolver. Eles não são cães com muita energia, o que não torna o treinamento tão simples, precisa de um profissional experiente, mas creio que com um profissional e pegando desde certo, eles podem se desenvolver muito bem, fazer uma guarda, não tão boa talvez como um hot valley, um fila, mas conseguem sim fazer uma guarda. E o que você falou, eles têm essa cara de bravo, são cães de grande porte, só isso já intimida também. Sim, sim. Você falou da questão da energia, né? Eles são cachorro que você acha que seria tranquilo ter num apartamento, você acha que o dono precisa ser um dono que faz mais exercício, pode ser um dono mais sedentário, qual que seria esse perfil de dono em questão de nível de energia, né? Do dog de bordô. Não é um cão pra proprietário pegar e fazer grandes caminhadas, fazer um cooper com esse tipo de cão, não. Ele é um cão mais de energia média pra baixa. Eles são bastante pacatos. Eu acho que no caso de um apartamento, se a pessoa tiver disponibilidade pra descer pelo menos três vezes, quatro vezes por dia, acho até que se dariam bem, né? Apesar de aqui eles viverem numa área grande, eles de forma geral são cães mais tranquilos e com energia moderada. Não sei, mais filhotes, como aqui a Aisha, que é bastante agitada, mas a partir de dois anos eles já ficam bem mais sossegados. Beleza. Você tem algum cliente que tem eles em apartamento? Não, daqui do nosso canil vivendo em um apartamento, que eu me recorde, não tem nenhum caso, não. Beleza. E com a família, né? E com crianças também, né? A gente vê aqui, por exemplo, você tem filho, você cria ele junto com seus filhos. Como é que é o comportamento dele com a família? Se ele é tranquilo com crianças? O que é que se diz, meu filho? Fala aí, crianças. Como é que você acha que eles são? São bons cães com crianças? Então, os meus meninos, quando recebem amigos aqui na nossa residência, os cachorros nunca viram as crianças e jogam bola junto com as crianças. Então, eles são sempre muito acolhedores aí com crianças de todas as idades, né? Desde o neném até os adolescentes, eles têm uma percepção e um feeling muito legal aí com crianças. É, eu... Pelo que eu estou percebendo aqui, eles são basicamente cães de guarda familiar, né? É um cachorro que... Ele também não é tão dado quanto um golden, mas ele é um cachorro que eles são bem tranquilos, assim, bem tranquilos aí com a família, né? São super sossegados, muito bons com a família. A gente nunca teve nenhum tipo de incidente, né? São cães de grande porte, eles têm a mordedura muito forte, dizem que é uma das duas, três raças com a mordedura mais forte que tem, mas a gente nunca teve nenhum tipo de incidente de rosnar com a criança. Os meus meninos e cachorros estão comendo, eles colocam a mão na comida, ajudam aqui no manejo, dá banho e tal, e eles são bastante dóceis com as crianças, assim. Beleza. E ele late muito? Felizmente, não. Não é um cão, a gente vive aqui na nossa casa, a gente tem um terreno de um tamanho legal, né? Mas é uma casa no meio, encravada no meio de Brasília, no meio da cidade, com o vizinho aqui de muro dos lados, da frente e tal. Então não é um cão que incomoda muito com latidos e tal. Só realmente na parte frontal da casa, na grade frontal, quando passa alguém a pé ou algum cachorro, eles latem, quando tem alguma coisa estranha assim à noite, eles latem, mas no dia a dia são cães que latem muito pouco. Eu meio que, assim, por observar eles, eu acho que eu já tenho uma certa resposta para a pergunta que eu vou te fazer, mas queria ouvir de você. O convívio dele em Matilha com outros cães, né? Fêmea com fêmea, macho com macho, é tranquilo? É tranquilo. A gente sempre teve aqui machos e fêmeas, né? A única exceção quando dois cães machos, adultos, e a gente tem alguma situação de fêmea no cio e tal, aí a gente tem que separar. Mas fora isso, eles convivem de forma muito tranquila. Isso é bem interessante, né? Porque cão de guarda é uma característica que é difícil você achar é um que vive bem em Matilha, né? Você tem muita raça de cão de guarda que se juntar dois machos é um problema. Você não consegue juntar duas fêmeas. Eu estou vendo aqui, né? No caso, você só está com um macho, mas as fêmeas, eu estou vendo várias fêmeas juntas, elas super tranquilos, não teve nenhum desentendimento aí. Exatamente. Nós já tivemos machos concomitantemente aqui e sempre correu tudo muito bem. E as fêmeas, você está vendo, né? Eu tenho uma fêmea de um anos, uma de três anos, uma de seis meses e os filhotes, né? E tudo de forma muito harmoniosa aí com a convivência. Mesmo para comida, eles comem juntos, se alimentam todos no mesmo espaço sem problemas. E agora um assunto complicado aí, né? Um assunto complicado aí. Qual que é o preço médio dessa raça? Olha, o preço hoje no Brasil, eu diria que tem uma variação aí com valores entre quatro e sete mil reais, dependendo dos criadores. Valor mais ou menos entre quatro e sete mil. Nessa média, nessa média aí. Acho que tem bons canis aí praticando valores nessa faixa. É, acho que é mais ou menos o valor de um canicoço, né? Já era realmente o valor que eu esperava que seria. Também, né? Outra pergunta que eu acho que eu observando eles eu meio que já tenho minha resposta, mas um dono iniciante, alguém que nunca teve cachorro, você indica o dog de bordô? Indico tranquilamente, né? Lógico, um cão, né? Com esse histórico de ser um cão de guarda, um cão de grande porte. Então, se você ter a sorte aí de pegar um cão com temperamento um pouco mais forte, você precisa ser firme. principalmente, mais ou menos nessa fase aí, com quatro, cinco, seis meses, para educá-lo da forma mais apropriada possível. Mas eu diria que sim, é um cão muito tranquilo para um iniciante, dada essa característica de guarda, mas também ser um excelente cão de companhia. As fêmeas, elas são mais amenas que os machos nessa questão da guarda ou no caso deles são bem equivalentes? Em geral, os machos fazem a guarda de uma forma um pouco melhor. Agora, aqui no nosso caso específico, eu diria que é um pouco contrário das fêmeas nossas aqui, eu diria dos quatro cães maiores, os que fazem melhor a guarda são duas das fêmeas. Beleza. A gente tem muitas raças de guarda aí, a gente tem raças como o Rottweiler, o Fila, que você citou também, o Presa Canário. Qual que na sua visão é o diferencial do Dog de Bordeaux? Porque assim, como você é criador, com certeza você viu algo nessa raça que você não encontrou, talvez encontrou em menor grau em outras, mas que você achou que nessa era diferente. O que você acha que é nessa raça que é o diferencial dela? Eu sou um apaixonado por cães, gosto de cães de grande porte, de molossos, já criei Fila, é uma raça que eu amo de paixão, já tive amigos muito próximos e convivi bastante tempo com o Hot Valley, já tive Doberman também. Eu acho que todos são excelentes, agora o ponto forte do Bordeaux é o temperamento, são cães muito, muito, muito equilibrados. Se fosse para destacar uma característica em relação aos outros, eu diria que o ponto forte do Bordeaux, sem querer entrar no mérito de ser melhor ou ter uma característica muito diferente dos demais, é o temperamento. E outro ponto que eu gosto muito, além do porte, que eu já disse, são cães de grande porte, a pelagem, a questão estética, são cães que eu particularmente acho que são muito bonitos. Qual é o peso desses cães específicos aqui, né? Olha, esses dois cães estão com cerca de 60 quilos, ambos. Essa daqui é uma fêmea, é campeã brasileira da raça, a Hannah. Ela sempre foi uma cadela muito, muito larga, muito forte, com estrutura óssea fantástica. e esse daqui é um macho, ele está com dois anos, então assim, o Bordeaux, ele se desenvolve, a musculatura, a estrutura dele até os três anos, ele atinge com cerca de um ano e pouco a altura de sermelha, mas até os três anos ele vai se emporpando e acabando de consolidar a sua estrutura. Hoje ele está com 60 quilos, a gente tem a expectativa que mais alguns meses e tal, acresça mais um pouquinho e ele emporpia ainda mais um pouco. Sim, sim. Eu achei legal também os caninos deles, eles têm uns caninos muito grandes. Não é todo cachorro que tem uns caninos tão grandes assim, não, é legal, isso é interessante deles. No histórico da raça, se você pesquisar um pouquinho, eles também foram criados durante um tempo para cães de caça, talvez seja uma característica de vinda dessa atividade. Valeu, obrigado gente, se inscreve aí, não esquece de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com seus familiares, com aquele seu amigo que você gosta, que você conversa, aquele amigo que você não gosta também, pode mandar também o vídeo, mas se inscreve aí no canal e dá um like. Tamo junto. Valeu.